Ele nasceu em 1912, passou por duas guerras mundiais e presenciou o mandato de muitos presidentes do Brasil. Viu de perto o crescimento de Nova Lima e lembra com saudade de um período que não volta mais, como na época de seu trabalho na antiga mineradora Morro Velho. O segredo da longevidade, o novalimense João Ferreira revela. Uma vida tranquila. À noite eu gosto de assistir na televisão, conforme o canal. E o mais é cama. Toda a vida eu fui quieto, ficado. Nunca gostei de rua, nunca gostei de companheirada. Tinha meus companheiros lá, uns dois ou três companheiros, que todo mundo gostava, né? Dançaram comigo. Mãe, checar na vaga, válvula, lá uma vez ou outra. Gostava muito de um bairro. No dia a dia, João conta com o apoio da família. E olha que não falta gente para estar junto do novalimense, que já foi casado duas vezes. No total, são dez filhos, um falecido, 34 netos, 20 bisnetos e dois tataranetos. Mas a grande parceira de vida de João é dona Terezinha, com quem ele é casado há 57 anos, comemorados hoje. Deu menino, nós conhecíamos os outros e depois eu fiquei viúvo. Ela levou a sério. Ele foi um batalhador. Ele sempre pensou muito bem em ajudar todos, né? Ele comprou esse terreno e com o passar do tempo, a primeira família cresceu, ele já tinha casado comigo. Aí ele dividiu, deu um lote para cada uma das filhas construírem. E hoje estão todos aí morando aí. E o que não falta é disposição para esse novalimense que completou 104 anos no dia 12 de setembro. E além de cuidar de uma família enorme, ele ainda faz questão de sair para votar em todo o ano de eleição, mesmo não sendo obrigado. Ele fala que ele tem que defender os direitos dele, que é um direito que ele tem. Ele é um cidadão, não é porque ele está com 104 anos que ele vai deixar de votar. A minha filha Leninha, acho que nós não devemos levá-lo, mas eu acho que a vontade dele não podemos privá-lo dessa vontade, não. De quatro em quatro anos ele está lá. João também faz questão de votar para dar apoio aos amigos de longa data. A consideração com os amigos, e por aí lá tem um amigo que é mais considerado, não é? Aí nós votamos nele. A gente não pode beijar sozinho, não é? A gente tem que ter sempre um amigo perto. E por aí a gente vai levando. A gente vai levando.